Por que esconder o que somos? Os segredos são coisa de Odin. Não é melhor ser aberto? Como o Tyr? Tyr também tinha segredos. Por bons motivos. Proteger as pessoas. É mais sábio ser discreto. Isso não significa mentir para os amigos ou para a família. Sei que o Sindri entenderia e faria o mesmo, menino. Não esquenta.